Oi pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o chá de boldo. E o boldo é maravilhoso pro nosso fígado, pra quando a gente come alguma coisa que não caiu legal. O boldo é maravilhoso! Ele é ótimo pro fígado e pra saúde em geral. Olha só gente, esse é o vasinho de boldo. É sempre bom você plantar num vaso de cerâmica. E deixar ele na sua janela ou no seu quintal. Ele só precisa de um pouco de sol por dia. E água da chuva ou água de vez em quando. Não precisa molhar todo dia. E aí você pega um pouco assim, algumas folhas pra fazer o seu chá. Olha só, eu pego um pouco de folhinha, um punhadinho das folhinhas de boldo. Vou lavar, vou passar uma água. Pronto, eu passo uma água, só pra tirar algum bichinho, alguma sujeirinha se tiver. E eu vou colocar as folhinhas aqui na xícara. Agora eu vou colocar água quente, que eu acabei de esquentar. Vou tampar e deixar tampado por 10 minutos. Olha só gente, e depois de 10 minutos, o chazinho de boldo já está pronto. Se você quiser, você pode tirar as folhas pra tomar. Se você quiser, também pode deixar ele esfriar mais, tomar na temperatura ambiente. Eu só não gosto de tomar gelado. Assim, ele mais quentinho, morno ou na temperatura ambiente, ele é ideal. Eu também não recomendo colocar nem açúcar e nem adoçante. Eu sempre tomo ele assim mesmo. E se você gostou da receita, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!